Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ahahahah! Quem é o próximo? Olá, moleque. O que é que você fez com William? Rick, lembra da gente? Sou eu. A gente se conheceu ano passado no lobo. Lembra? Lembra do verão passado? Na casa de barcos. Aquilo mudou a minha vida, Rick, e eu sei que também mudou a sua. Mark! Bye! Não faz isso! Ainda dá pra desistir. Não, não dá. Tudo bem ter pena deles, Mark, mas não valorize mais do que sua própria espécie. Vamos ver se você aguenta isso. Pela primeira vez na sua vida, eu estou dizendo a verdade. E larga-me. Eu tenho que salvar eles. Não. Quem sabe desta vez você aprende. Não, não, não. Pode. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou impedir você. Pois é, estou esperando. O que é isso? O que é isso? Para de reclamar. A gente está quase acabando. Fala comigo, garoto. Esse barulho! Tem certeza de que é o filho do Nulan? Não me cedo como essas criaturas. Você está vendo? Eu prometi que seria rápido. Mark, o que é isso? Ela está acabando com você. Eu percebi. O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso?